Canal do Vovô O Rogério está fora, o Rogério teve uma entorce, vai fazer o exame amanhã para o jogo de terça-feira e infelizmente ele está fora. É uma questão que você nunca está conseguindo colocar o time básico seu, mas a equipe sempre se apresenta bem, a gente já conversou sobre isso, é mais uma vez buscar nisso, o que entra, fazer o melhor? Com certeza, é isso que vem fazendo esse grupo ficar muito forte e eles trabalhando com intensidade dentro dos treinamentos para que no dia do jogo eles consigam manter o nível de produtividade que a equipe vem fazendo. É dessa forma que nós vamos para terça-feira, se o Rogério não tiver condições que provavelmente não terá, tem o Dinel, se temos ou tem o Léo para trabalhar à frente, nós temos opções para poder colocar. Sérgio, nós notamos que o desgaste físico hoje foi imenso, já que os jogadores lutaram bastante, conseguiram um empate, de certa forma foi até um bom resultado para os outros jogadores ajudarem. Você acha que isso pode influenciar, se desgaste? Desgaste pode influenciar no sentido de que a gente vai fazer uma viagem mais longa, mas a gente tem que superar isso, agora o momento é de superação, a gente tem que superar, a gente quer chegar dentro desse G4, então tem que ter a superação, nós vamos poupar os jogadores de treinamento, acho que agora você tem que mais descansar do que trabalhar, para que nós tenhamos aí condições de recuperar e para terça-feira a gente está em condições novamente de fazer um grande jogo e já na sequência a gente volta na viagem longa para jogar com o América aqui na sexta-feira e o América estará aqui no Nordeste, estará muito mais descansado que nós, então nós temos uma semana de superação. Essa superação, você conversa com os seus atletas, Sérgio, é satisfatório que ela se juge, e esse jogo parece que está muito ligado nisso aí, está muito ligado em chegar nesse G4 aí. Tem sempre uma conversa com isso, porque na verdade os jogadores querem fazer uma história no Ceará, para você fazer uma história no clube, você precisa abrir mão de alguma coisa, ou seja, você precisa abrir mão da sua saída, você precisa ter o descanso, então quando você quer fazer história, você tem que fazer sacrifício, e é isso que eles estão fazendo. Exige esses três pontos perdidos aqui, a recuperação desses pontos fora? A competição está equilibrada, a gente sabe que o campeonato agora nesses confrontos aí, nós podemos ir em Chapecó e fazer o resultado, então há um equilíbrio, a gente tem que ter tranquilidade, fizemos um grande jogo, e esse ponto pode ser importante lá na frente, a gente não pode achar que empatamos em casa, nós vamos ganhar todos os jogos em casa, vai ter jogo que vamos empatar novamente, mas nós podemos ir na casa do adversário e reverter, trazer três pontos. A gente pode dizer que, eu tinha até falado com você, que os caras estão de sacanagem, porque os caras dão resposta, hoje travou essa resposta, você não veio bem como você queria hoje, sem citar nomes. Eu acho que o primeiro tempo, nós não fizemos um bom primeiro tempo, até pela marcação do Paraná, jogou com duas linhas, jogou no 4-1, 4-1, marcando forte, compacto, nós tivemos um pouquinho de dificuldade no comecinho do primeiro tempo, no primeiro tempo eu digo, mas a gente no segundo tempo impôs um ritmo forte, pressionou, e aí o time voltou a ser aquele time que a gente está acostumado a ver, pressionando o adversário, rodando a bola, infelizmente nós não conseguimos o gol. Mas a gente sabe que você jogar com um nível de produtividade muito grande durante todas as partidas é difícil, a gente tem essa consciência. Mas isso não deixa, não dá demérito a nenhum deles que trabalharam com empenho, porque é isso que a gente pede, tecnicamente você não está bem, você tem que pelo menos se empenhar, e se eles fizeram bem, a parte técnica a gente sabe que eles têm, amanhã no próximo jogo eles vão retomar e fazer a sua produtividade. Aliás, eu disse, eu estava até conversando com o Ricardo há pouco tempo aqui, o seguinte, o torcedor pode até sair do estádio chateado porque o Senado não venceu, mas pela produtividade, pela garra, pela disposição, pelo que aquilo que o time se matou dentro de campo, nem o chefe pode reclamar, né, Sérgio? Não, de forma alguma, pelo contrário, né, eu dei os parabéns para os jogadores, porque houve entrega, houve intensidade, aquilo que a gente pede de marcar pressão, de lutar pela posse de bola, você pode ter o direito de errar, mas você tem que ter a responsabilidade de retornar para recompor, e nós fizemos isso, rodamos a bola para os dois lados, variamos o jogado, trabalhando pelos lados, trabalhando por dentro, teve cruzamento, teve penetração, então tudo que precisa dentro do futebol nós fizemos no segundo tempo, então eu tenho que estar satisfeito, é evidente que o resultado, nós teríamos que ter a recompensa com o resultado, mas infelizmente a gente sabe que o futebol, às vezes, isso não acontece, mas a gente não pode deixar de enaltecer todo esse trabalho que foi feito. A gente, eu só vou fazer essa pergunta para você pela primeira vez, mas é uma pergunta que eu vou fazer pela qualidade do jogador, é claro que jogador é momento, né, é muito melhor você ter um jogador inteiro que não tenha tanta qualidade no campo, porque tem a qualidade, tem a meio pau que você pode perder em qualquer hora. Com relação, eu estou falando isso aqui com relação ao Vicente, né, não estou aqui querendo criticar o Alder Santos, mas a qualidade do Vicente, você não é um jogador diferenciado, né, e você sabia que você conhece o futebol de futebol, você arriscaria, está muito cedo ainda, como é que você vê a situação do Vicente que está sendo entregue agora de verdade, já em condição para esse jogo de terça-feira, Sérgio? O Vicente provavelmente deve participar, né, o Helder tomou, o Catarina tomou o terceiro, né, então a gente não trouxe o Vicente para esse jogo, porque a gente quer preservar o Vicente, agora é uma necessidade aí, a gente estava fazendo um planejamento para o Vicente voltar, né, e voltar, e voltar bem, né, e voltar bem. Agora, terça-feira, é uma necessidade, o Vicente está de volta, né, que é um jogador que tem qualidade, mas a gente tem o Catarina também que tem estilos diferentes, mas dois bons jogadores na posição, e a gente agora tem um jogador aí para terça-feira trabalhar com a intensidade, né, que, lógico, vai faltar ritmo, mas é um cara experiente, que a gente sabe que pode contar. Aliás, daqui para frente, essa história de descanso, quer dizer, descansa na hora que der, né, compadre, porque é o tiro que tem para dar, são agora nove jogos, não tem limita essa descanso agora dessa vez, os próprios jogadores já estão falando isso. Na verdade, é o treino invisível que a gente fala, né, o pessoal, nós vamos poupar de treinamento para ter gasolina, estar com o canto cheio para os jogos, porque, pô, vamos jogar terça-feira, não tem o que você fazer, porque você está vendo a intensidade que foi esse jogo, como que nós treinaríamos amanhã e segunda-feira, nós vamos ter que só apenas fazer uma atividade, uma recuperação ativa, ou seja, você vai no campo, faz uma mexidinha, nada mais, para a gente sempre estar com o canto cheio. Sexta-feira, vamos jogar aqui, engraçado, eu fico me perguntando, o América vai jogar no Nordeste, nós vamos jogar em casa e não vamos viajar mais que o América, isso é um absurdo, né, isso aí eu não consigo entender no futebol, o jogo poderia ser sábado, para que nós tivéssemos um período maior de recuperação, vamos jogar lá no sul do país, lá embaixo, e o América vai fazer dois jogos aqui no Nordeste, pega o esporte e depois viaja de Recife para cá, vai estar mais descansado do que nós. Aí eu não consigo entender, sinceramente, a tabela, precisa ter, e esse desgaste que há nos jogos, essa intensidade que a gente está vendo, mais viagem, aí fica difícil você falar para o jogador, você tem que ir, meu filho, como que o cara vai ser um desgaste absurdo, né, então precisa das pessoas que comandam o futebol, precisa ter um cuidado maior na hora que for fazer a tabela, porque nesse caso, nesse caso específico, o Ceará está sendo prejudicado. E tem um detalhe, os caras de lá reclamam que vir para cá é muito longe, o Ceará não vai para lá também, né, Sérgio? E é longe para todo lado, né, não tem jeito, mas eu digo assim que o América, né, poderia, esse jogo poderia ter sido sábado, a tabela está sendo solta a cada cinco rodadas, né, por que não botou o jogo no sábado, botou na sexta-feira, sendo que a gente está indo a Chapecó, né, acho que precisa ter esse entendimento, né, ter a sensibilidade de perceber que o adversário, nós estamos saindo de Fortaleza para descer jogar no sul do país, e voltarmos no sul do país para jogar ali dois dias, na sexta-feira, não pode, né, dá para marcar para a Ocidaria, para ter marcado no sábado, 21 horas com certeza, mas a gente tem que fazer, tem que trabalhar, mas isso, eu fiquei indignado, por isso que eu estou falando, normalmente eu não falo, mas eu fiquei indignado por causa dessa condição que foi imposta, a tabela foi solta, o jogo poderia ter sido sábado, botaram sexta-feira e nós descendo para jogar lá no sul, então isso aí me deixou indignado. Para finalizar aqui, você falava em intensidade, o time da Chapecoense aqui, foi um jogo meio louco aqui, foram quatro gols em 17 minutos, uma galera loucura aqui nesse estádio, mas foi um time intenso, esse time da Chapecoense, ele é o que a gente chama aqui, no Nordeste, de enjoado, ele é chato, é um time chato, eu sei que você sabe disso, você vai encontrar um adversário muito chato, tem antídoto para isso aí, Sérgio? É um adversário com muita qualidade, o Gilmar está lá já há dois anos, conseguiu acesso da Série C para a Série B, teve a manutenção, deu uma ajeitada, ainda mais o time, qualificou ainda mais o time, é um time que realmente é brigador, que corre, tive a oportunidade de enfrentar eles no campeonato catarinense, a gente viu de perto, jogar lá em Chapecoense é uma parada indigesta, mas a gente está preparadinho, a gente está preparado, porque o Ceará hoje cresceu muito, é um time que tem o respeito dos seus adversários e está fazendo valer esse respeito. Na conversa com o travesseiro hoje à noite, o Igor volta, está à disposição, como é que está tudo isso aí, Sérgio? Ele estará à disposição, isso aí com certeza, agora se vai voltar a gente vai ver. Valeu, Sérgio, obrigado querido, obrigado, boa viagem. Tchau, tchau.